Nós estamos exatamente na divisa dos estados de Mato Grosso e Goiás. Por aqui, as duas cidades, tanto Alto Araguaia quanto Santa Rita do Araguaia, seguem decretos diferentes. Lá em Goiás, um pouco mais severo do que aqui no estado de Mato Grosso. Nós observamos com relação às lojas. A maioria em Goiás já estão fechadas. Em Mato Grosso, a maioria ainda está em atendimento. Desde o dia 13 desse mês, o governador vem baixando os decretos em relação ao coronavírus. O último decreto que foi baixado foi o 9.638, que foi do dia 20 agora desse mês. O trabalho, graças a Deus, está tranquilo. A Polícia Militar, juntamente com a Visão Sanitária e a Prefeitura, fez um trabalho de orientação, a princípio de orientação, das recomendações que o decreto rege e a população absorveu até bem. Com relação aos comércios, como é que está essa questão? Os comércios, alguns podem abrir, conforme o decreto, outros não. É fechado totalmente, por exemplo, supermercados. Supermercados podem ficar abertos, desde que o proprietário controle a entrada dos seus clientes. Após essa entrada, tem que estar à disposição, no balcão de atendimento, álcool em gel, tanto para os clientes como para os funcionários. Nós observamos que aqui em Santa Rita, as lojas de confecções e outros ramos estão fechadas, comandante. Isso. O decreto 9.637 previa ainda que essas lojas poderiam ficar abertas. Só que, depois, o governador, como já disse, abaixou o decreto 9.638, já determinando o fechamento dessas lojas. Loja de material de construção, aliás, loja de material de construção estava, porém, ele pode também estar atendendo conforme as orientações para supermercados e restaurantes. As lojas que estão em restrição, comandante, caso desobedeçam o que foi decretado pelo governador, o que é que acontece? Vai ser lavrado um termo circunstanciado de ocorrência, que é o TCO. Vindo a este reincidir novamente, a vigilância sanitária vai ser acionada e poderá ser até interditado o seu comércio. No período da noite, aqui em Santa Rita, como é que a polícia está trabalhando? Mudou um pouquinho da rotina, por quê? Porque agora o trabalho tem que ser mais redobrado, por quê? Está todo mundo em casa, fica mais fácil, mais vulnerável o comércio. Não vou dizer tantas residências, porque agora está todo mundo em casa. Se Deus quiser, vai permanecer em casa. Os comércios ficam mais vulneráveis. No entanto, agora, este final de semana, de ontem para ontem, tivemos um furto já aqui no nosso município, um furto no estabelecimento comercial. Existe a possibilidade do temido toque de recolher aqui em Santa Rita? Olha, Sérgio, isso aí eu não posso te adiantar, porque o governo, junto com a sua equipe, que monta essa estratégia. Talvez pode, sim, ocorrer, pode baixar outro decreto mais rigoroso, ou ele pode revogar esse decreto já atual. Primeiramente, a gente agradece a compreensão e a colaboração de toda a população em estar se mantendo nas suas residências. E, de fato, é uma situação totalmente excepcional, creio que jamais vivida por nenhum de nós, ou pelo menos pela grande maioria. Mas é por uma boa causa. A gente não sabe a quem essa enfermidade pode estar acometendo. Então, uma pessoa assintomática pode ser um vetor dessa doença, pode estar no nosso meio espalhando isso, e a gente tem que ter consciência disso. Nós podemos ser vetores dessa doença. Então, todos os cuidados devem ser tomados, de evitar contato físico. Isso não é um absurdo. Isso já chegou em todos os lugares. Então, assim, talvez aqui em Alto Araguaia a gente não tenha nenhum caso confirmado, porque a situação de diagnóstico ainda não é totalmente eficiente. Muitas cidades do país não têm um diagnóstico eficiente. Então, senhores, tomem todos os devidos cuidados com a higienização. Nas próprias residências de vocês, tomem seus devidos cuidados também com seus familiares. E a Polícia Militar está fazendo cumprir o decreto governamental, bem como o do município também, que segue a mesma linha, de manter a orientação para que estabelecimentos que, por natureza, aglomeram pessoas, não sejam abertos. E somente os serviços essenciais. A gente sabe também que é muito difícil para o comerciante, porque parar é a única fonte que a pessoa tem, que o cidadão, a família tem, é complexo. Eu vi um vídeo, inclusive, de uma pessoa falando a respeito da feira, que isso não chegaria aqui. Mas, assim, a gente tem que ter a consciência de que sim, isso já é uma realidade em todo o país. E nós temos que evitar um colapso do sistema de saúde e que todos sejamos acometidos por essa doença ao mesmo tempo. Então, eu creio que, dentro de alguns dias, nós teremos alguma posição se isso está sendo eficiente ou não, da nossa parte.